Fala galerinha, beleza? Jeff Black na área. Bem-vindos a mais um vídeo aí da minha campanha. Dando continuidade aí ao capítulo 5. Agora a aldeia Wiggle. Antes foi aí o Bosques de Veros, o primeiro episódio. E agora o segundo episódio, a aldeia de Wiggle. Ok, let's go. The pain is etched on his face still, but in his soul, only hatred drives him. We will not speak of it. He must not know I have seen everything, that I have followed him this far. Ok, ok, let's go, let's go. Vou dar uma printzinha aqui, básica. Beleza. Deixa eu deixar meus comandos aqui, pra mim. Pegar as manhas, deixa eu ver só uma coisa. Peraí, LT. Ok. Eita, porra. 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 Obrigado por Deus que você ainda está entre os vivos, meu amigo. O Lycan Lord foi derrubado. Eu tenho o poder. O que aconteceu aqui? Eu agradeço você por sua viz. Mas esses homens não foram tão fortalecidas. O que aconteceu com a nossa conquista? O Vampire Clan tem morto a toda a cidade, e agora, eles estão esperando nós. O Abbey... Eu estou dizendo que o Abbot possui um antigo relic que harnessa o poder do son. É said que é capaz de ser capaz de destruir os vampiros e reducê-los a associação. O relic protege o abbey e todos os que levam lá. Mas o Abbot tem barricado dentro e fechou o bairro com caos mortos para deter os vizinhos. Depois de anos de isolamento, alguns dizem que ele foi muito loucada. Ele reside lá, na maior parte da torre. Se pudemos persuadir ele a dar o relic, ele nos daria uma grande vantagem sobre os vampiros. Mas isso não vai ser fácil. Mãe ou não, peraí-lo por não proteger seus homens. Ghouls! Ok, isso... Ghouls! Ghouls! Então... Não, 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 não. Eles irão voltar se não bloquear a caixa. Mas como? O que eu tenho que fazer? O que é isso? 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 Vamos no erro para sempre. No erro. O que é isso? Você teria feito melhor para ficar em sua casa. Não dá pra me ajudar! Eu preciso que você puxasse a estatua do outro lado, Zobek. Isso é bom ideia. Gabriel, veja se nós podemos usar essa estatua para bloquear a caixa. Me ajuda, Zobek. Nós só podemos destruir a estatua se fazermos. Espere, eu estou chegando. Eu vou trazer você direto para trás. E aí? 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 Gabriel, se essa estatua era mais perto da hole, nós poderíamos cobrá-la como o que já fiz antes. Umholy beasts! Eu preciso de sua ajuda com a estatua, Zobek. Eu vim! Por favor, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Boa, boa. A gente do isso, ok. Opa, mais um aprimoramento aí sim, mano. Vamos ver o que é. Muito obrigado. Vamos ver se não tem nada aqui. Ok pessoal, mais um episódio aí. Concluída. O aprimoramento da arma não encontrado, caramba, o que será que deve ser? Beleza. Habilidades, opa, já tem uma grana boa aqui. Serra de corrente, que porra é essa? Minha nossa, deixa eu anotar um golpe aqui. X, Y e depois X segurando. Opa, com certeza. Segura o botão X no final para aumentar o compro. Comprado, galera. Comprado. Tenho mais dois mil. Comprado. 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 O próximo episódio. Beleza pessoal? Um abraço aí. Valeu.